Onde que foi esse crime, Jaque? Mais uma vez, boa tarde, Aloares. Boa tarde pra quem chegou agora no Jardim Tropical, na rua 137, em Aparecida de Goiânia. Nós estamos na rua de um colégio e um maluno, Aloares. Olha só o horário. Tem mais ou menos pouco mais de 24 horas que aconteceu esse crime. Era meio dia e 40, quando dois homens abordaram, ó, esse menino que é o Jelly, e o pai dele tá aqui do lado, que é o Clebson. E uma situação, foi um assalto, foi bem agressivo, e o senhor tá aqui pra justamente pedir mais segurança aqui na região, né? Correto. Nós que somos pais, nós deixamos nossos filhos vir à escola, muitas das vezes não temos condições de trazer no horário. Então a gente proporcionou a ele uma bicicleta pra que ele possa se locomover com mais facilidade, né? Infelizmente, no horário dele sair, meio dia e 40, passando por essa rua, logo ali na frente, dois marginais jogaram uma bicicleta em cima dele pra poder, derrubaram ele, né? Então a gente, como pai, como morador, como cidadão que paga e trabalha, que paga os seus impostos, a gente, pelo menos, a gente gostaria de ter pelo menos uma segurança, né? Porque os nossos impostos são investidos em cima pra isso aí, pra segurança, pra essas coisas, pra um bem-estar do cidadão, pelo menos ter o direito do ir e vir, né? Em paz. E, infelizmente, o meu filho não teve essa oportunidade nesse dia, né? E, além, graças a Deus, não houve nada que pudesse machucar, nada grave com ele, mas tivemos uma perda, tivemos um prejuízo significativo. Eles levaram a bicicleta, o que mais? Levaram o celular, bicicleta, levou quantia de dinheiro também? Sim. Levou uma quantia de dinheiro e são muitos alunos que transitam por aqui. Posso falar com seu filho? Pode, claro. Jelly, me conta uma coisa, como é que foi a abordagem? Você tava indo, tava saindo da escola, chegando? Boa tarde, eu tava saindo, a aula tinha acabado, tava subindo na rua, prova das meia de 40, aí eles estavam sentados bem ali na calçada, quando dei o gabiscato na minha frente, e eu caí, o outro já veio no meu pescoço. E aí eles falaram alguma coisa? Só falar pra mim ficar quieto, não falar nada, e depois que me assaltaram, mandaram eu abaixar a cabeça e subir à rua. Você conhece eles? Não, nunca vi eles aqui. Pois é, é uma situação complicada. Aí chega em casa e conta isso pro pai, como é que faz? Porque ligar não deu, tava sem celular. O desespero bateu, né? A hora que o colégio entrou em contato com a mãe, e a mãe entrou em contato comigo, a gente tá trabalhando, como você diz, a gente tem que abandonar tudo pra poder vir, pra saber como que tá o filho, como que tá a situação. Graças a Deus não foi nada demais, mas o constrangimento, a preocupação de um pai, o constrangimento do filho que fica, a preocupação em sair do colégio, preocupação em saber o que vai acontecer. Não só na porta do colégio, mesmo também nas ruas hoje, próximo às nossas residências, tantas coisas que a gente vê, e infelizmente as polícias hoje não podem agir diretamente, porque, como se diz, eles já, eles são coagidos com isso aí também. É verdade. O Oloares quer nos fazer uma pergunta? Oloares? Ô, Jaqueline, só pra ver se eu entendi, é meio que uma emboscada, né? Sabe que ali passam muitos estudantes, muitas pessoas em bicicletas, então eles estavam sentados na calçada esperando a vítima passar, é isso? A quadra é muito grande, né? Foi como se fosse uma emboscada, eles estavam esperando por uma vítima e infelizmente foi você. Sim, sim. Contar aqui nas filmagens que apareceu ali na câmera, no outro dia eu pedi as filmagens, eles olhavam até pra uma pessoa que também tava fazendo de bicicleta atrás, só que eles não abordaram. É complicado, né? E aí, Oloares, o que que acontece? Perdeu o celular, perdeu o material escolar? Não, né? Não, graças a Deus não. E você poderia ter levado, né? Às vezes você poderia aprender alguma coisa. Sim, meus documentos também estavam lá, então eu serei um pregêncio bem maior também. Pois é. É complicado, viu, Oloares? Aí a criança vem estudar e tem vários alunos, a gente escuta aqui o barulho, né? São vários alunos estudando, vários, nos dois períodos, e aí o que que acontece? Tá indo embora, a quadra é bem grande, não dá pra você correr, não dá pra você entrar em alguma outra rua, é complicado, hein? É complicado. E, infelizmente, assim, igual o colégio, eles não têm como estar vigiando 100% aqui toda a quadra, né? Não, a segurança do colégio a gente vê que ele é bem seguro, mas aqui na rua já parte aí da polícia militar. Nós entramos em contato, Sr. Clebson, com a polícia militar e até o momento a gente não teve nenhuma resposta. Mas a gente tá aqui justamente pra pedir esse apoio, é muito sério, são crianças estudando, adolescentes, são casas aqui, uma área residencial. E eu quero que o senhor faça esse pedido pra polícia militar olhar com mais carinho, passar principalmente dessas horas, né? Que é a sede da manhã, meio-dia, seis da tarde. Sim, o que a gente pede, esses horários são horários específicos, onde as pessoas, eles agem dessa forma, né? Porque tem crianças e sabe que criança, às vezes, pode estar com o celular, tá? De outra forma. E esses horários são horários que o policiamento poderia estar fazendo uma ronda aqui nos locais, né? E pra gente poder ter o direito de ir e vir, pras crianças terem o direito de ir e vir, pra ter essa segurança. É, porque nós pais que trabalhamos, muitas vezes não temos condições de, todas as vezes, vir buscar. É, e isso é o que complica mais pra gente, que eu deixo mais preocupado com isso. Tá certo, tá certo. Fica o alerta aí, a gente pede encarecidamente, né, esse cuidado nessa área, que é uma área residencial, uma área com escola. E a gente vai ficar acompanhando esse caso, viu, Loares? Torcendo pra que tudo possa ser resolvido o quanto antes. É, e fica o pedido, né, não só para a polícia militar, mas também para a guarda civil, né, de todas as cidades que tem a guarda, né? Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Anápolis, as cidades maiores que tem guarda municipal, para buscar, né, ficar circulando na porta de colégio, na hora de entrada, saída, ali, pra evitar esse tipo de coisa. Porque aí, é uma emboscada. Eles estavam sentados na calçada, quando o estudante passou, eles foram lá, derrubaram a bicicleta e já, olha, tomando celular, olha o momento lá, agarrou o rapaz, a vítima, tomou ali celular, tomou ali o celular, tomou ali o que eles queriam, e depois os dois subiram, né, um na bicicleta roubado, o outro na outra bicicleta e vieram embora. Olha pra você ver a situação. Então, se alguém souber, tiver alguma pista, ajude aí a procurar a polícia através de 190-197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Jaqueline.